E é isso aí, gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e desta vez, meu querido, eu quero aqui assistir conferências antigas. E desta vez, cara, aproveitando o hype de The Last of Us Parte 2, quero assistir aqui a live demo, né, de The Last of Us, meu querido, E3 de 2012. Sensacional. Mano, os caras piraram aqui, piraram, vamos embora sem mais delongas, vamos assistir aqui, vamos ver alguns pontos aí que eu quero, né, frisar, quero comentar, enfim, cara, enfim, enfim, vambora, vambora. Mano, que jogo, cara, que jogo, meu querido. Ó, na demo, tu sai da cafeteria ali, tem a porta, né, na versão final, tu entra nessa cafeteria, mas não tem aquela porta. É aquela sala ali que ele sai, que dá de cara com esse pôster, fica mais, né, pra cá. Mano, eu tô jogando de novo ele, no Playstation 4 Pro, versão remasterizada, né, em 4K, beleza, 4K nativo. Os caras gostam de me zoar, eu fiz o vídeo da TV lá e falei isso, os caras me zoaram, me zoaram e, coitados, cara. É só pesquisar, véi, pesquisa aí que vocês vão ver. Mas, não quer acreditar, não acredita, né, véi, cada um, cada um. Mas jogar isso aí, meu, num 4K em HDR, né, véi. Nossa, teus olhos chegam a ficar assim, ó. Ela perguntou se ele já tinha ficado num hotel assim, né, chique. Não, era demais pra mim. Na versão final, a escadinha não tá aí, né, tu tem que pegar ela e levar até aí, aliás, tu tem que achar ela, né, e levar até aí. Não que ela esteja escondida, mas tu precisa procurar, né. E se tu demora muito, a Elite aponta lá, ah, achei uma coisa interessante aqui, pra subir. Pode ser. Eu acho massa o jeito que os produtores, né, eles jogam nessas conferências, bem na manha, caminhando, pá, mostrando o jogo, né, mostrando a paisagem, o gráfico, os movimentos. Muito show. Olha o visual, cara. Ó, isso é um ponto, cara, que eu quero comentar. Na versão final, ele não corre agachado. Pelo menos eu nunca consegui. Então, provavelmente é um negócio que eles tiraram, né, da versão final. Claro, a lógica é a seguinte, ó, ele correndo, ó. A lógica é a seguinte, tu vai jogar, vai te agachar pra, né, fazer um stealth. Pra que correr? Se tu correr, tu vai correr com o pé. Mas seria tri, cara, correr agachado. Mano, quando eu vi isso, cara... O cara revirando os olhos, hein. Vai, foi muito show, cara. Os detalhes, né, velho. Dá um e-dog, né. Dá um e-dog, é... Ó. Agora o bicho vai pegar. Bota a cabecinha. Bota, ó. Aí, aí, né. Abaixou bem rapidinho. Ó, uma coisa que a gente nota. Na versão final, a câmera sacode muito quando tu atira. O que te faz errar os tiros. Em sequência, né. Muito massa, velho. Ó, outra coisa que tiraram. Ele espiando na beirada. Mas no Uncharted 4 tem isso. Tu te escora assim, bota pra cima ali. Olha aí. Pô, pô. Poma, rapaz. Vem cá. Vem cá, rapaz. Tô calmo, tô calmo. Ai. Tô. Olha o sangue. Ai, papai. Mano, aí... Aí o povo pira, quer ver? Só te liga. Mano, eu fico tentando imaginar como é que é o... Os produtores, né. Principalmente o que tá jogando ali, ó. Esqueci o nome dele, cara. A emoção deve ser muito grande, né, cara. Um jogo que tu... Tá produzindo ou participando da produção. Receber aplausos assim da plateia, né. Deve ser muito louco. Molotovzinho, que é pra dar uma queimadinha. Vamos dar uma tostada nisso aí, cara. Ó. A versão final sai mais, né... Chamas pros lados. Essa parte é muito louca. Fica aí, Elisinha. Fica aí que eu vou dar um jeito agora aqui. Vem cá. O cara gritando. Ele tá aqui, ele tá aqui. Eita, masqueiro. Mano, um tiro de shotgun na face, assim, é... Imagina eu mostrar isso numa conferência, cara. Mas é... É, retratou ali. Essa demo mostrou tudo que tinha que mostrar, né, cara. Mano, na época do outro cara ainda, né. Esqueci o nome dele também, cara. Bah, eu... A minha cabeça ultimamente, velho... Eu vou deixar na legenda o nome dele, estagurizada. Mano, sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Não existe outra palavra. Eu tô jogando ele como eu tô falando, né. Como eu falei já no começo do vídeo aí. E, cara, que jogo, velho. É um jogo que... Ele envelhece bem, tá ligado? Dificilmente tu vai enjoar um jogo desse. Um online dele, multiplayer. Eu não me aventurei. Mas, cara, é... É um jogo sensacional, velho. Sensacional. E eu tô jogando ele no... 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 No PS4 Pro. Em 4K. O pessoal fala, cara. Me pegou muito no meu pé. Que no vídeo da TV que eu fiz. Eu falo isso. Que ele é... Ele é um dos jogos, né. São poucos os jogos. Mas ele é um dos que faz 4K nativo. E o... O povo ficou... Ah... Viajado que não sei o que. Tu tá... Fumou um orégano que não sei o que. Mano, teve hate a flu, cara. Mas, cara. É só pesquisar, velho. Só pesquisa, cara. Pesquisa que tu vai ver. Ele faz 4K nativo a 30 FPS, velho. Se tu... Deixar variável. Ele diminui a resolução. Se tu botar em 1080p. Ele fixa, né. O FPS em 60. E o hype fica maior, né. Com o The Last of Us Parte 2. Como é que tá o teu hype aí, cara? Só me diz, velho. Me diz nos comentários aí. Como é que tá o teu hype. O meu aqui tá... Insano. Principalmente porque... Assim como este, né. Foi na época do Playstation 3. Né. Um dos últimos jogos. Foi ele e o God of War Ascension. Parte 2 também vai ser, cara. A despedida do Playstation 4. Ele. E o do Samurai lá. Que também esqueci o nome. Cara, a minha cabeça essa semana... Tá numa falha total, cara. Uma falha total. Tipo, o nome tá aqui. Mas não... Mas é isso, gurizada. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Beleza. Assistindo mais uma vez aí conferências antigas. Diz aí no comentário, cara. Qual conferência tu curtiu mais, né. Desde que tu começou a assistir as conferências. Me dá sugestão pra trazer vídeo aqui pra vocês. Beleza. Sobre esse tema. Esse assunto assim. Que é ver essas conferências muito insanas, cara. Muito insanas. Esse jogo... Excelente. Mas é isso. Espero que tenham curtido. A todos um grande abraço. E até a próxima. Fui! 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 Fui!